A religião que nós dois inventamos se chama amor. Muitos vão dizer que não pode ser, não é normal, mas existe algo em que até os pessimistas acreditam. Eu acredito no amor. Eu não falo do amor romântico, mas daquele eternamente movimento desconhecido, mutante. Daquele amor que quer ser reinventado, que não tem início, nem fim. Eu ouvi dizer que era você no carnaval. Eu te digo com tanto amor, um ser banal. Vi um arlequim que olhou pra mim e acenou. Muitos vão dizer que não pode ser, não é normal. Mas no carnaval eu fui o tal que te beijou. Não olhei pra trás, andei demais e fui feliz. Quase por um triz, nem acreditei. Mas quando acordei ali te vi. Entra na roda, dança comigo, que hoje o momento é de se entregar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Entra na roda, dança comigo, que hoje o momento é de se entregar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Muitos vão dizer que não pode ser. Com o amor que sentimos um pelo outro, não deveria se chamar amor. E não deveria mesmo. Esse amor poderia simplesmente não ter nome para não significar nada. E ainda assim, dá sentido a tudo. E ainda assim, dá sentido a tudo. E ainda assim, dá sentido a tudo. Obrigado. 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 Obrigado.